Roger Guedes tentou o toque de letra, perdeu o Dudu, vai puxar o contra-ataque. Três contra três, Bruno dominou! O Dudu se mandou! É o que o Botafogo sabe fazer, Dudu bateu mascado! Bruno, na velocidade pro Gustavo, o Adson tá pedindo na área, o tapa na linha de fundo, a batida pro gol! Quase 40 metros o gol, mesmo assim, suficiente pra levantar na área, Roger Guedes, cruza pra trás, olha o gol! Ficou chorado, sofrido, entrou devagarinho, descansou a bola no fundo do gol! Pra que eles pudessem trabalhar mais confiantes, mais tranquilos, a confiança era enorme, eles sentiam isso. Bola enfiada pro Thiago, atenção, Thiago, Cássio, Cássio, Thiago, Thiago no gol! Marlon, levanta na segunda trave, o Cássio ficou de casa! Semana, tem Copa do Brasil e Libertadores, Marlon levanta na marca do pênalti! Todo o elenco, vai descansando, titulares! Daqui a pouquinho, dois deles vêm pro campo de jogo com William e Paulinho! Gian cruza, bola na boca do gol, Hélio! Agora sim, dá pro Hélio Paraíba, o autor do gol do Botafogo, dá pro Dudu! Dudu, por baixo, sai a tabela, Gian! Juliano, tá fechado o Botafogo, Renato Augusto, dominou, achou o ângulo! No barco!